Olá pessoal, aqui vamos para a segunda aula sobre polinômios. Então, nesta aula vamos falar de produtos notáveis. Na aula de polinômio, eu falei sobre binômio. Então, o binômio é constituído por dois monômios. E binômios do tipo A mais B, a gente tem algumas coisas especiais a fazer com eles. E uma delas é usar a potência, binômios desse tipo. A mais B ao quadrado, ou A menos B ao quadrado, ou A mais B multiplicado por outro binômio, que é o A menos B. Então, a gente trata desses tipos de operações nesse conteúdo chamado produtos notáveis. Então, vamos descobrir aqui, inicialmente, o padrão desse tipo de binômio. Eu vou usar primeiramente com números, ou seja, por exemplo, 2 mais 3 elevado ao quadrado. Como é que eu faço essa operação sem executar a conta de 2 mais 3 primeiro? Então, primeiramente, eu faria repetindo o 2 mais 3 duas vezes. Nós faremos dessa forma. E agora, usando a distributiva, a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, sem executar o resultado, fica 2 ao quadrado. Mais 2 vezes 3, que é o 2 multiplicado pelo 3. Agora, com o 3. Eu multiplico o 3 vezes o 2. Como 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3, eu vou escrever nessa forma. Primeiro o 2, depois o 3. E agora, eu multiplico o 3 com o 3. E sem executar a contra, escrevendo na forma de potência, eu tenho 3 ao quadrado. Agora, simplificando essa expressão, como o 2 ao quadrado, nós só temos um deles, eu vou repetir. Agora, o 2 vezes 3, eu tenho 2 vezes esse produto. Então, eu vou fazer 2 vezes o produto do 2 pelo 3. E o 3 ao quadrado, eu vou repetir. Então, eu obtive essa forma. O número 2 foi elevado ao quadrado. O número 3 também foi elevado ao quadrado. E um termo que apareceu foi o dobro do 2 pelo 3. Ou seja, 2 vezes o 2 pelo 3. Ao somar 2 com 3 ao quadrado, sem executar a conta da soma primeiramente. Começando com a potência. Aí, agora, fazendo isso com a mais b, como eu iria obter? Eu vou repetir o a mais b, duas vezes, pois é elevado ao quadrado. E agora, eu vou usar a distributiva novamente. Vai ficar a vezes a. Ali, da mesma forma como o 2. Então, fica a ao quadrado. Em vez do 2, eu tenho o a. A vezes b. Ou seja, da mesma forma que a gente fez o 2 vezes 3. Vai ficar a vezes b. Agora, com o próximo, eu vou fazer a distributiva usando o b. B vezes a. Eu posso escrever o a primeiramente. Depois o b. Fica a, b. E b vezes b. B vezes b da b ao quadrado. Da mesma forma como a gente fez com o 3. E, simplificando aqui os termos que aparecem repetidos. Quantos a vezes b eu tenho? Tenho 2. Ou seja, 2ab. Que é o valor da multiplicação de a vezes b. Fica ab. E o b ao quadrado. Eu só tenho 1. Então, eu vou repetir esse b ao quadrado. Então, o produto notável da soma ao quadrado de dois binômios, quando eu elevo ao quadrado, é igual ao quadrado do primeiro binômio, mais duas vezes o primeiro binômio vezes o segundo binômio, o a pelo b, mais o binômio segundo, que é o b ao quadrado. Então, isso a gente chama de produto notável, a soma ao quadrado. Então, é dessa forma o binômio a mais b ao quadrado. Tem essa fórmula. Agora, vamos fazer com o a menos o b. Primeiramente, eu vou fazer com números. Por exemplo, 5 menos 7 ao quadrado. O 5 e o 7, nós temos aqui a potência e uma subtração. Então, eu vou executar primeiro a potência. Então, eu terei o 5 menos 7 repetidos duas vezes. Pois a potência aqui é de 2, né? Então, após isso, eu vou fazer a distributiva. O 5 vezes o 5, 5 ao quadrado. O 5 vezes o 7, como o 5 é positivo e o 7 é negativo, fica o produto do 5 vezes o 7 negativo. Agora, eu vou fazer da mesma forma com o menos 7. Menos 7 vezes o 5, 5 positivo e o menos 7 negativo. Então, mais e menos, menos. Eu vou escrever o 5 primeiramente e após isso o 7. Então, fica 5 vezes 7 novamente negativo. Agora, eu vou fazer do 7 com o 7. E eu terei 7 negativo com 7 negativo, que é 7 positivo. E 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Então, dessa forma, eu vou simplificar os termos semelhantes, que é o 5 vezes o 7 negativo. Como eu tenho dois deles, eu vou escrever 2 negativo, né? Pois os dois são negativos, então o 2 fica negativo. Multiplicado pelo que está se repetindo em cada um, que é o 5 e o 7, né? Esses dois produtos que estão se repetindo duas vezes. Mais o 7 ao quadrado. Então, eu terei a forma como se escreve a diferença ao quadrado, né? A diferença de dois termos ao quadrado, que é o 5 e o 7. O primeiro termo, que foi o 5, apareceu ao quadrado. O segundo termo, que foi o 7, apareceu também ao quadrado, no final. E no meio, apareceu um termo, 5 vezes 7, que se repetia negativamente duas vezes. Então, essa é a forma, né? Então, fazendo isso com letras, como eu terei a fórmula para a diferença entre dois monômios, né? O A e o B. Então, primeiramente, repetindo A menos B, da mesma forma que a gente fez com o 5 e com o 7. Depois, usando a distributiva da multiplicação, pois aqui nós temos a multiplicação. Nós teremos A ao quadrado. A vezes o menos B, como B negativo, o resultado final vai ser negativo. Então, fica A vezes B negativo. Menos B vezes o A, pois esse B aqui é negativo, né? Então, o resultado também é negativo, pois o A é positivo. E escrevendo o A primeiramente, para se tornar igual ao anterior, né? A vezes B. Depois, eu posso trocar a ordem dos termos na multiplicação. Então, eu posso escrever o A primeiramente, depois o B. Agora, eu multiplico o menos B vezes o menos B. E menos e menos é mais. E eu terei mais B ao quadrado. Então, dessa forma, eu vou repetir o A ao quadrado. E vou juntar os termos semelhantes, que é o A vezes B negativo, né? Então, eu tenho dois deles. Então, eu tenho A vezes B, vezes o menos 2, né? Negativo. Mais o B ao quadrado. Então, eu tenho a forma de como ficou a diferença entre dois monômenos. Então, A menos B ao quadrado. Ficou A ao quadrado. Menos 2AB, mais B ao quadrado. Aí, eu vou e faço novamente o destaque. A fórmula dessa diferença é essa, né? Então, esse é o segundo produto notável. E para o terceiro e último produto notável, como a gente já usou o A mais B, eu terei agora a mistura dos dois. A vezes A mais B, vezes A menos B. Então, como é que isso ficará, né? Vamos usar, primeiramente, com números aqui abaixo. Então, por exemplo, se eu tiver o 4 e o menos 6. Ou 4 mais 6, primeiramente, né? Vezes 4 menos 6. Usando a distributiva, 4 vezes 4, 4 ao quadrado. 4 vezes o menos 6, né? O 6 ali é negativo. Mais e menos é menos. Fica menos 4 vezes o 6, né? Como o 6 aqui é positivo, mais 6 e 4, então, o resultado final é positivo. Então, eu terei 4 vezes 6 positivo. Agora, a última multiplicação, eu terei 6 vezes 6, que dá 6 ao quadrado. Como um 6 é positivo e o outro é negativo, mais e menos dá menos. Então, eu terei o cancelamento do 4 vezes 6, pois um é positivo e o outro é negativo. E sobrará, primeiramente, o 4 ao quadrado menos o 6 ao quadrado. Então, dessa forma, como o A representa o 4 e como o B representa o 6, o produto do A mais B vezes o A menos B vai ser o A como se fosse o 4 e o B como se fosse o 6, né? Vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, esta é a forma dessa multiplicação, a forma final dessa multiplicação, né? Então, a gente fez isso justamente para simplificar algumas contas, né? Por exemplo, eu posso simplificar esse tipo de conta. Se eu tiver 16 ao quadrado, 16 vezes 7, mais 7 ao quadrado, eu posso usar aquela primeira forma da soma. Então, quando eu tenho o dobro do produto de dois números e tenho somado com os quadrados desses números, isso vai ficar o 16 mais o 7 ao quadrado, né? Eu usei aquela fórmula da soma, a primeira que eu mostrei, né? Então, eu tenho aqui o A e o B sendo o 16 e o 7. Então, eu voltei aqui para o início. Toda essa conta aqui do primeiro, do segundo membro ficou só A mais B ao quadrado. Então, ali ficou 16 mais 7 ao quadrado. Eu estou voltando, né? Do final para o começo. Então, outra forma. Se eu tiver 128 ao quadrado menos 2 vezes o 128 vezes o 9 mais 9 ao quadrado, eu vou usar a fórmula daquela diferença do A menos B, né? Aqui como se fosse o A e aqui como se fosse o B e aqui o dobro do produto deles dois. Então, isso vai dar o A que é o 128 menos o B que é o 9. Aí, aqui eu termino a conta, né? Aqui vai ser 16 mais 7 é 23 acima 3 ao quadrado e aqui você coloca o resultado final, né? Que é 23 vezes 23, né? Você faz a multiplicação aí em sua casa. Aí, aqui 28 menos 9 dá 119 ao quadrado. Aí, você faz a conta aí em sua casa que é 119 vezes 119. Quando eu tiver a diferença de dois quadrados, né? Agora, eu vou usar esse produto aqui. Vou pegar o A eu vou colocar um número por exemplo 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado. Então, isso vai ser a soma desses dois números o A vai ser o 15 e o B vai ser o 14 então, fica A mais B vezes A menos B pois o 15 é o A e o 14 é o B e aqui eu faço logo a conta 15 mais 14 dá 29 15 menos 14 dá 1 29 vezes 1 dá 29, né? Então, simplifica as contas, né? Quando eu pego do final para o começo, né? Das nossas contas iniciais das nossas fórmulas iniciais. Então, é isso pessoal curtam o vídeo esses são os três produtos notáveis que é o terceiro que é o segundo e o primeiro é aquele da soma, né? que é o primeiro então, isso vai simplificar muitas contas que vocês vão fazer aí pela frente principalmente nas universidades ou em cálculo, né? sempre decorem essas fórmulas então, é isso aí curtam o vídeo façam a inscrição e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!